Essa é de lascão, olha As pessoas precisam mudar, se eu pudesse Vocês não sabem do Brasil Agora eu tô falando com a cara que descia Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Aqui tô sozinho, na desilusão E as pessoas precisam mudar, se eu não voltar pra casa E as pessoas precisam mudar, se eu não voltar pra casa E as pessoas precisam mudar Tchau, tchau Ele queimou. Ele queimou. Ele queimou. Ele queimou.